Acadêmicos do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Piauí e UESP e agrônomos de diferentes estados do Brasil estão reunidos em Parnaíba para a socialização de experiências e estudos sobre a agroecologia. Profissionais e estudantes encerram nesta quarta-feira no auditório da Cúria de Ocesana as ações e discussões sobre a sistematização de experiências dos núcleos de agroecologia realizada pela Associação Brasileira de Agroecologia, a ABBA, em parceria com o Núcleo de Agroecologia Cajuí de Parnaíba. Estamos muito felizes em relação a essa escolha da água. Nós estamos há oito anos de lutas dentro da universidade, tentando construir o conhecimento agroecológico na universidade. Não só na área de ensino, mas também na extensão e também nas pesquisas que nós realizamos tanto dentro da universidade como também nos tabuleiros litorâneos, que é um ponto de referência. Hoje nós temos um ponto de referência em uma das modalidades de produção agroecológica, que é a produção orgânica. Então, algumas pesquisas que estão sendo realizadas com os professores do curso de agronomia dentro da universidade também influenciaram isso. E algumas outras atividades que a ABBA reconheceu, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, a atividade de extensão, ela veio conhecer ano passado. Nós fomos até a Olinda, que teve um evento lá também da ABBA, e nós fomos eleitos entre os cinco núcleos melhores do Nordeste. E a vinda da ABBA para cá, sistematizar a nossa experiência, vai reforçar ainda mais a nossa luta para que cada vez mais construíram o conhecimento da agroecologia dentro da universidade. O núcleo de agroecologia Cajuí, da UESP, recebeu agricultores e filhos de agricultores da reforma agrária, empresas, ONGs, professores, agrônomos e estudantes de diferentes cidades e estados brasileiros que compartilharam histórias regadas a muita experiência e emoção. A Associação Brasileira de Agroecologia pretende fortalecer núcleos em torno de 200 em todo o país para que a alimentação seja a mais saudável possível. A agroecologia hoje tem uma importância fundamental, principalmente diante dessas mudanças climáticas que eu acho que todo agricultor, toda pessoa que estuda agricultura percebe isso na prática e a gente está conseguindo consolidar essa referência da agroecologia para a agricultura familiar e para o país na perspectiva de realmente a gente ter um outro rumo. Hoje a população começa a ter consciência de que está comendo uma comida cada vez mais envenenada, cada vez mais envenenada. E a agroecologia também vem como resposta a essa situação. E a Associação Brasileira de Agroecologia está sistematizando 16 experiências desse núcleo para extrair os aprendizados e propor um fortalecimento dessa política de criação de núcleos de ensino, pesquisa e extensão nas universidades e nos institutos federais. O projeto Sistematização de Experiências dos Núcleos de Agroecologia tem por finalidade analisar as práticas dos núcleos e redes de núcleos de estudos em agroecologia através do processo de sistematização participativa e de suas experiências, bem como dar visibilidade às práticas e saberes construídos pelos núcleos de agroecologia. A Associação Brasileira de Agroecologia